Boa tarde, fique com os principais destaques dessa segunda-feira. Em resposta a um episódio de violência contra um cobrador de ônibus no último domingo, trabalhadores do transporte coletivo realizaram uma manifestação na Avenida Rio Branco na manhã dessa segunda-feira. Os rodoviários pediam por mais segurança e medidas de prevenção à violência no transporte coletivo aqui de Vigifora. A Prefeitura lançou um edital para contratar uma empresa que vai elaborar um projeto urbanístico para o comércio popular no centro de Vigifora. De acordo com o documento, o centro vai funcionar em duas áreas, que abrigam hoje em dia o estacionamento do Mercado Municipal e a Avenida Getúlio Vargas. Beatriz Ferreira, moradora aqui de Vigifora, venceu a final do Mundial de Boxe e se tornou a maior campeã mundial da história do Brasil. Primeira brasileira a chegar em três finais mundiais, Bia se tornou bicampeã do mundo na categoria 60kg em Nova Delhi, na Índia. A drag queen jusforana Lilith vai participar da terceira temporada do The Queen Brasil. O concurso é sediado no Rio de Janeiro e começa nesta terça-feira. Doze competidores vão disputar a vaga para conquistar o trono a partir de suas performances. Lilith conversou com a tribuna e conta suas experiências para essa estreia. Mais informações você confere no site da Tribuna de Minas.